Ela estava no fluxo com sua amiga Ela tava no fluxo com sua amiga Com sua amiga ela tava no fluxo Ela quer Vuku Ela quer Vuku Tá ligado né? Ela quer Vuku Ela quer Vuku Ela quer Vuku Ela quer Vuku Mais uma do loiro Do loiro Produções Funko 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 FUKU 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 FUK Que bunda educada, ta me dando oi Balança 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 Depois que ela levou pau No começo ela me deu oi No final ela me deu tchau Depois que ela levou pau No começo ela me deu oi No final ela me deu tchau E tu do 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 Ela quer fúcu, ela quer vó Ela quer fúcu, ela quer fúcu Mais uma do Loiro, do Loiro Produções, só Fúcu, 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 fúcu Eu tô lelé, eu tô maluco, eu tô lelé, eu tô maluco Eu bebi pra caralho e usei droga aqui no fúcu Tô lelé, tô maluco, tô lelé, tô maluco Eu bebo pa caralho, usei droga aqui no Fuk ! Eu bebo pa caralho, usei droga aqui no Fuk ! Eu bebo pa caralho, usei droga aqui no Fuk ! Que bunda educada, tá me dando oi Balança balança Depois que ela levou pau No começo ela me deu oi, no final ela me deu tchau Depois que ela levou pau No começo ela me deu oi, no final ela me deu tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí